Tem algum macumbeiro aí? Cadê, Calê? Axé? Como é seu nome, irmão? Cara, eu já vi na primeira aqui, ó. Na primeira aqui eu já vi. Aqui, ó. Ô, irmão, leve seu amigo pro terreiro que ele tá precisando. Tudo bom, irmão? Como é seu nome? Peraí, peraí, peraí. Não, seja quem for. Quem é o macumbeiro? Tá bom, beleza? O careca? Ítalo. Tudo bom, Ícaro? Na paz de Deus? Irmão, você tá indo no terreiro errado. Como é que você pensou que se entrar no terreiro, vai olhar... O preto veio e falou, Axé, ele falou, na paz de Deus. Renascer não é terreiro. Não é da macuma, mas nem fudendo. Quem é da macuma de verdade? Ícaro. Mas de verdade. Pode levantar a mão. Alguém, alguém? Aqui. Como é seu nome? Tássia. Hã? Tássia. Tássia. É o nome da entidade ou da capa? Vamos perguntar. É claro que o objetivo é Deus, né, Tássia? Você sabe, mas já viu num terreiro falar, pai de Deus? Não tem, né? Você fala, mano, fala pra mim aí. O que vocês tocam lá? Ele fala, não, não toca violão. Bíblia embaixo do braço. Não, né, Tássia? Ô, Tássia, você é da candomblé ou umbanda? Umbanda. Quem aqui é evangélico? Levanta a mão. Evangélico, evangélico. Estão tudo com medo de você, Tássia. Eles morrem de medo, Tássia. Eu também, mano, adoro macumba. Eu não me considero porque eu não vou muito, mas eu amo macumba. De verdade, eu tinha um preconceito também. Não sei se é preconceito, mas medo tem. É porque quem não é da macumba, acha que o macumbeiro sai do Street Fighter. Sai dando magia. Acha que você vai no banheiro, vai encontrar ela e vai falar, Radu! Ela volta na paz e tem o seu rio. O Ítero, precisa ir no seu terreiro. Onde é o terreiro que você vai? Inter Lagos. Inter Lagos. Aí, ó. Terreiro bom é terreiro longe. A primeira macumba que eu fui, sabe onde? Foi em Guaranazes. Além de longe, é perigoso. É tão perigoso que não teve gira no dia. Porque o santo que ia baixar pra fazer a gira foi roubado no caminho. Na hora. Pode aplaudir, não tem amigo. Obrigado pela presença. Certeza que tem mais macumbeiro e não levantou a mão. Eu vou explicar o grau da minha preguiça. Eu e minha esposa. Porque agora virou esposa, né? O Covid vai ser padrinho do nosso casamento. Mano, a gente ficou com preguiça num grau de diminuir a quantidade de sexo que nós tínhamos. Não é que a gente não gosta de transar. Eu amo transar. E a minha esposa também. Ela já me falou. Mas o foda é começar a transar. Transar é bom. Quando você tá transando, você fala. Caralho, que gostoso. Por que eu não faço mais vezes? Aí você lembra por que você... Porque quando você quer começar a transar, quem começa tem que ir por cima. E não é legal ir por cima, porque... Não sei se vocês dão pra perceber. Outro dia eu me peguei em casa, eu e minha esposa. Um do lado do outro, pelado, na cama, 40 minutos. Um tentando convencer o outro de ir por cima. Eu fiquei aqui, peladão. Falei, vem, amor. Vem que eu vou te quebrar na rola. Vem. Vem aqui. Vem que você vai ver. Te arregaçar. Tô com tesão. Meu pau, se eu bato num poste, eu quebro o poste. Ai, vem que você vai ver se eu vou te arregaçar. E ela do outro lado, fala, é? Quer me arregaçar? Quer? Então vem. Vem. Vem que eu... Não, não, vem você. Ela, não, 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 vem você. Vem. Vem, ficou, vem. Ela, amor, vem. Eu, não, vem. Amor, vem. Amor. Amor. Eu. Uma treta do caralho por cima. No dia seguinte, convencer ela de ir por cima no Paroímpa. Falei, vamos tirar a Paroímpa nessa porra. Aí, pá, ganhei. Aí ela não queria, ela falou, não, amor. Tentando me convencer na sensualidade. Amor, não, vem você. Tô louca pra fazer um papai e mamãe. Eu falei, você quer fazer um papai e mamãe, né, cachorro? Ela, eu quero. Então vem, você é o papai. Vai. Vai por cima. Uma treta do caralho. Porque aí eu convencer ela de vir por cima. Dá dois minutos que eu não dá de posição. Porque a mulher tem dessa. A mulher vai brincando na hora do sexo. Quer fazer várias. Pro homem, mano. Encaixou, tá de boa. É só no comecinho que a gente inventa uns bagulhos que eu não sei pra quê. A gente tá aqui de pé, menina de quatro na cama. Ao invés de a gente ficar aqui, a gente quer fazer o quê? Levantar a perna. Aí dá dois minutos e fica assim, ó. Ah, pra quê? Aí de quatro. Agora de cima. Agora plantando bananeira. Mano. Mulher, vocês têm que entender uma coisa. Vocês são de boa. Porque quando vocês cansam, o que vocês fazem? Ai, me pega dos quatro. Ombrão aqui no travesseiro. Mano, relaxa que chega a dormir. Do nada a gente ouve um... E nós lá atrás, ah, engasgou com o meu pau. E as pernas já treme. O homem para de transar cinco minutos antes de gozar. Porque perde a força. A gente não tá mais ali. O corpo fica, mas é o embalo. É a mesma coisa um carro na descida deixando a banguela. É isso, o corpo. A gente já não tá mais ali. Só que aí vocês falam, não para. A gente fala, caralho, o coração já parou. Aí o que o homem... O homem não assume que tá cansado. Você nunca vai ver o homem falar... Ah, mas para, 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 para. Você pega água? Pega água. Ai, estica o dedão. Estica o dedão. Ai, câmbra, caralho. Abre a janela. Abre a janela. Acho que eu tô com Covid. Você nunca vai ver o homem falar assim. O homem, ele dá um desmachão que ele fala. Ele cansou, o pau amolecido. Aí ele fala, ai, gozei. Ai, ele dá uma rebolada, o pau tava lá dentro assim. A hora que ele fala, gozei, o pau fala, larga de ser mentiroso. Tô aqui com você, caralho. Aí ele relaxa, descansa, quando toma um fôlego ele volta. Vamos dar a segunda? A segunda é o caralho. Se inscreve no canal, mande o vídeo pra geral e deixa o like. Se inscreve no canal, mande o vídeo pra geral e deixa o like. Se inscreve no canal, mande o vídeo pra geral e deixa o like.